Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu agradeço a abertura de todos os grupos parlamentares que aqui se pronunciaram relativamente a estas propostas e a necessidade desta reforma, que eu acho que é consensual. Queria significar que a reforma não se fica por isto, pela proposta que aqui foi agora apresentada. Há um conjunto de propostas, de iniciativas que foram tomadas, quer no âmbito do Governo e Palandista, há outras propostas que foram apresentadas aqui no próprio Parlamento. Eu diria que as questões que foram aqui colocadas foram essencialmente dificuldades associadas a percebermos se nós estamos aqui a fazer uma alteração meramente de forma que se resolve as questões no cotidiano, mas que não resolve no fundo, ou se pelo contrário pretendemos uma alteração de fundo. Eu penso que aquilo que propomos resolve no fundo. Embora também me pareça que a questão suscitada por Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é importante. Nos últimos anos, a jurisdição administrativa cresceu e cresceu, eu diria, de uma forma que, na perspectiva material, é difícil distinguir aquilo que é a jurisdição comum da administrativa. Nós hoje temos uma situação em que, relativamente a um mesmo litígio, intervém uma ou outra jurisdição em função da qualidade de um dos agentes intervenientes. Uma operação num hospital privado que tenha um problema é julgada na justiça comum, uma operação num hospital público com problema é julgada na administrativa. A matéria é materialmente a mesma e isso tem gerado, de facto, uma grande profusão ao nível dos conflitos que é importante evitar e talvez fosse útil vermos esta matéria agora aqui, na altura em que se vir isto na especialidade. A grande preocupação era que houvesse um consenso de base relativamente ao fundo das questões. Eu penso que esse consenso existe. Agradeço aos seus deputados o esforço que farão seguramente na especialidade. Eu queria dizer que estou convencida que aguardavam isto com ansiedade. Eu espero que a ansiedade com que aguardavam isto seja diretamente proporcional à velocidade com que trabalharão este dossiê aqui no Parlamento, de forma a termos rapidamente encontrado respostas para a gestão administrativa e tributária, que bem precisa delas. Muito obrigada. Obrigado.